A próxima dica que eu tenho é repor, que é a reposição, ou pode-se falar de suplementação, da melatonina. A melatonina, felizmente, agora é um hormônio que está disponível para comercialização no Brasil. O que a melatonina faz? A melatonina é um hormônio que regula o que nós chamamos de ciclo circadiano, que é o dia-noite, como um hormônio mestre, uma maestra dos hormônios. Então, ela é fundamental para que a gente tenha esse equilíbrio. Ela é fundamental para nos fazer dormir. O que a melatonina faz? Ela leva no sono, leva, faz você dormir, ela te aprofunda no sono, que é o chamado sono REM. Então, só para o sono ela já tem essas duas indicações. Ela regula o ritmo circadiano, que é o dormir e acordar. Mas ela faz, tem muito trabalho na literatura, falando da melatonina como um poderoso antioxidante. E ainda, a melatonina tem muitos trabalhos falando de redução de risco para câncer. Tem muitos protocolos mostrando o uso da melatonina em pacientes oncológicos. É muito interessante a melatonina. A melatonina, eu posso falar para vocês, como regra, que a dose vai de 1 a 10 miligramas. Não dá para saber se você é 1 ou se você é 5 miligramas. Em média, depende muito da resposta, da sensibilidade, da tolerância de cada um. A melatonina, se a dose não for adequada, for muito alta ou se você é sensível, você pode acordar com ressaca, com dor de cabeça ou ter pesadelo com a melatonina. Então, tem que saber usar. Para mim, é um hormônio poderoso. Eu super recomendo. Eu uso a melatonina. Tudo que eu digo para vocês, se eu tiver que fazer sozinha, tudo que você for fazer sozinha, você tem que começar na menor dose possível. Será que eu vou ter dor de cabeça? E uma coisa interessante que uma rainha comentou comigo recentemente. Ah, eu parei de tomar a melatonina. Eu disse, mas por que você parou? Ah, porque falaram que ela faz mal. Aí eu fiz a seguinte pergunta. E por que a melatonina faria mal? Ah, não sei. Então, vamos lá. Eu vou te falar por que ela faz bem. Eu vou te falar quais são os efeitos dela ruins para pessoas sensíveis ou se a pessoa estiver usando uma dose elevada para ela. O que é importante em relação à melatonina? O importante é fazer um ajuste da dose para você. Eu, por exemplo, fico bem com 2 miligramas. Agora, cada um tem que... E muitas vezes o médico ajuda a pessoa na prescrição. Mas não é todo médico que tem na rotina dele a prescrição da melatonina. Mas eu trago para vocês a melatonina como um poderoso hormônio aliado para o sono. Você pode pensar. Se você já usa, ótimo. Se ele já está na sua lista, muito bom. Por quê? Porque ele faz diferença. Não é só para regular o sono. A melatonina tem... Só quando eu penso que eu falo assim... Tem ação anti-câncer. Opa! É um poderoso antioxidante. Opa! Eu já quero isso para mim. Eu só preciso a dose. Você provavelmente quer isso para você. Quem que não quer algo que te ajude, que te traga benefícios, que não vai te fazer mal desde que a dose seja certa? Melatonina tem que ser adequada e que ser ajustada de acordo com a necessidade de cada um.